Espetinho da família patrocinando a gente agonização Wellington e família você procura o melhor cachorro quente a melhor carne no espetinho procura o meu amigo Wellington do Espetinho da família Centro Areia PB próximo ao posto de gasolina Monte Sinais Rua João Machado em frente ao colégio Álvaro Machado próximo ao bar da FAB meu amigo Marco como conhecido aceitamos todas as linhas de cartão de crédito. Conceição patrocinando a gente com o Cebolinho de Pote Cremocinho e Picolé Rua da Palha Centro Areia PB contato para entrega 87 43 52 85 repetindo 87 43 52 85 Salve galerinha que segue meu canal mais um videozão para você deixar o seu like galera vou nem falar muito para não ficar muito longo esse vídeo beleza e é nóis fica com a vinheta valeu e... Ela reclama que eu não respondo free fire e tomou minha mente mas se tu brota aqui em casa o bagulho é diferente é só pente pente na sua chota quente é só pente pente na sua chota quente é só pente pente Final de semana reúne a galera sem cap sem placa tô de meioto bonde puxando de 150 e rola o clave mostra quem gosta no final de tarde começa o combate as caveiras monstras já é o destaque só grau de lado só suicida grau é arte a tua faz parte Tu tá ciente que os menino é bom com a rapaziada ninguém se mete grau de 300 de 150 125 até de mobilete e o menorzinho no grazão de bike tu tá ligado que é embaçado com as pernas cruzada raspa garupa bem enrolado desce no vado Isso é covinho tentar entender e os moleque já manda o papo puxou cortou e raspou anota que esse é o recado tá ligado tá ligado Acelera forte corta na embreagem então chama no peito que a meiotas sobe e os moleque é os ascorte 26 da norte pega o encorte acelera forte corta na embreagem então chama no peito que a gente se arremfota A visita no treze regrita o oeste regra o encorte e vanilha do grau e corps acelera forte corta na embreagem então chama no peito que a montinha sobe Acelera a ponte, corta a lembreagem, então chama no peito que a mão te assora Final de semana reúne a galera sem cap, sem plata Tô de meioto, bonde puxando de 150 e rola o cabo Encosta quem gosta, no final de tarde começa o combate As naveiras monstras já é o destaque, só igual de lado, só suicida Grau é arte, as papas partam Tu tá ciente que os menino é bom, com a rapaziada ninguém se mete Rod de 300, de 150, 125 até de mobilete E os menorzinhos no casão de bike, tu tá ligado que é embaçado Tô com as pernas cruzadas, raspa a garupa, vem enrolado, veste no bar Diz a povinha, eu tenho que entender, e os moleque já manda o papo Puxou, cortou e raspou, anota que esse é o recado Tá ligado? Acelera a ponte, corta na embreagem, então chama no peito que a deota sobe E os moleque, é os asportes, 26 da norte Regra o importe, acelera a ponte, corta na embreagem, então chama no peito que a gente se arrem sobe Tá ligado ao lado, regra o importe, grau o trabal Regra o importe, acelera a ponte, corta na embreagem, então chama no peito que a deota sobe Diz a ponte, treze, regra o importe, treze, então é Regra o importe, ponte que a deota sobe Regra o importe, acelera a ponte, corta na embreagem, então chama no peito que a deota sobe Acelera a ponte, corta na embreagem, então chama no peito que a deota sobe Se inscreva no canal Se inscreva no canal